Eu queria levar vocês a fazer uma reflexão, porque vocês pensassem cada um na sua atividade, no seu trabalho, naquilo que você desempenha no seu dia a dia, eu queria levar você a pensar nos seus relacionamentos, aonde você anda, seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, seu ambiente de igreja, no nosso dia a dia, eu gostaria que você refletisse acerca de como você está fazendo as coisas, a palavra diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, então eu gostaria que naquilo que você faz, no seu dia a dia, você pensasse em como é feito, e se fosse feito de forma diferente, de uma forma especial, de uma forma assim, extraordinária, extraordinária, oferecendo o máximo naquele trabalho, não para o seu patrão, mas para Deus, e você pensasse no resultado final, o resultado do seu trabalho, quando aquela pessoa que vem, que consome aquele seu trabalho, aquela pessoa que te conhece dentro do convívio que você vive, o seu familiar, o seu parente, o seu marido, a sua esposa, quando olha para você e diz como essa pessoa é especial, como esse trabalho desenvolvido foi desenvolvido de uma forma especial, como isso está tão bem feito, e aí você pensasse que quando você ouvisse isso, ou soubesse disso, de como isso foi feito, ou de como você é uma pessoa tão especial, você conseguisse contemplar a alegria de Deus, porque o nome dele está sendo glorificado, nesse feito, nesta postura, nesse comportamento, eu entendo que Paulo quando escreveu, ele escreveu para que as pessoas tivessem esse tipo de entendimento, façam o melhor para Deus, mudem as suas vidas, mudem os seus comportamentos, e que você possa contemplar então, quando a pessoa olha e fala, puxa que coisa bem feita, a alegria de Deus, e você possa dizer, Deus, o seu nome foi glorificado nesse trabalho, o seu nome foi glorificado, Deus, no meu comportamento, na minha postura, diante do meu marido, diante da minha esposa, diante do meu filho, essas pessoas que me rodeiam, estão vendo Cristo na minha vida, estão vendo Deus na minha vida, estão vendo em mim uma pessoa especial, então eu gostaria que você refletisse nisso, o propósito do livro de Colossenses, é um mini curso de ética abordando todas as áreas da vida cristã, Paulo progride da vida individual, ao lar e família, do trabalho, a forma na qual devemos tratar os outros, o tema desse livro é, a suficiência de nosso tratar os outros, a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo em satisfazer nossas necessidades em todas as áreas, a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, verso 15, Colossenses 1, verso 15, Diz a palavra de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam protestados, tudo foi criado por Ele e para Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele, tudo foi criado por Ele e tudo é para Ele, a nossa vida é para Ele, nosso trabalho é para Ele, a nossa conduta é para Ele, nosso comportamento é para Ele, a nossa fala é para Ele, tudo é para a glória de Deus, e nós temos que ter consciência disso, e Ele é antes de todas as coisas, todas as coisas subsistem por Ele, todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que no outro tempo éres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela sua morte, para perante Ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecer desfundados e firmes na fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho que temes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amados, aqui ele fala da suficiência em Cristo, Cristo ele é mais do que suficiente, ele é mais do que suficiente, nós não precisamos de nada além dEle, absolutamente nada além dEle, mais do que suficiente, muito mais, Ele extrapola toda a nossa necessidade, Ele vai além de toda a nossa necessidade. Paulo também nas cartas adverte os colossenses contra os erros, aos quais eles estavam fazendo o que? Sendo submetidos. Ele fala o que das vãs? Filosofias. Está lá em capítulo 2, a partir do verso 8. Hoje, quando a Dani abria aqui o culto, ela falava do que? Da sabedoria humana, e ela falava de como muitas vezes nós nos andamos, nós nos deixamos levar por sabedoria própria, pessoal, humana, uma vã sutileza também. Não, eu imagino que seja assim, parece tão perfeita esse modo meu de fazer, esse modo meu de tratar, esse modo meu de lidar com essa situação, mas já diga o que ela diz. Diz assim a palavra, Tende cuidado, para que ninguém vos faça a presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os sentimentos do mundo, e não segundo Cristo. Sabedoria humana, e vãs sutileza, escologia, budismo, espiritismo, quantos ismos, quantos formatos perfeitos de se viver a vida, hoje uma pessoa que consegue caminhar, fazer tudo certo, sem errar, leva uma vida próxima, e abençoada, aparentemente, sem ter Cristo, sem ter Deus. Hoje me ver bem, é errar menos. Às vezes eu fico olhando a minha vida, e a minha caminhada, e fico refletindo acerca da bênção, como Deus tem me abençoado. Mas eu sou de alguma forma especial, de alguma maneira, eu sou especial, para receber tantas bênçãos de Deus? Não, eu não sou. Mas eu tenho errado menos. E quanto menos eu erro, mais eu prospero. Mas para a glória de Deus, eu tenho a salvação, eu tenho Cristo, eu o conheço, e Ele tem fortalecido esse meu caminhar. Mas é possível que encontremos pessoas, que não tem Cristo, que não tem Deus, mas que conseguem viver dessa forma, conseguem viver muito melhor do que muitos que estão ali sentados. E sentados por essas igrejas, porque quem está sentado nas igrejas, está fazendo as coisas todas erradas. Então existe um conceito de fazer a coisa correta, se dá bem, viver bem, sem ter Deus, sem ter Cristo. Mas é engano e é erro. É vã filosofia. Vã filosofia. Ou seja, precisamos tomar cuidado com as vãsas sutilezas, segundo tradição de homens, segundo rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste-se pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos dos pecados na circuncisão da vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os precipados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus foi a vitória para as nossas vidas. Mas existem muitos enganos. E aquele povo estava vivendo naquele momento muitos enganos. Estava vivendo o quê? Doutrinas judaizantes, doutrinas da circuncisão. Então, aquele que era nascido pela graça em Cristo Jesus, estava sendo forçado a ser o quê? Circuncidado segundo o judaísmo. E tantas outras coisas mais. E não é diferente hoje em dia. Muitas vezes adentramos certos lugares onde as doutrinas judaicas vêm, as leis são postas sobre nós. Mas por quê? Porque nós não buscamos o conhecimento pleno da verdade de Deus. A palavra de Deus, o que ela diz. Ou seja, o livro de Paulo aos Colossenses, que chega até nós hoje e nos faz pensar o quê? O que nós devemos pensar. Pensar. Nós devemos usar algo que está dentro, essa caixa craniana que Deus nos deu, e não simplesmente sermos levados, deixados levar por qualquer vento de doutrina, por qualquer engano. onde as pessoas vendem as vezes tudo o que tem para doar, para dar, sacrificam e fazem coisas que Deus, que Cristo nunca pediu. Aqui nunca pediu. Sacrifícios de todos. Amém, querido? Então, Paulo está fazendo o quê? Advertindo esse povo. E Paulo nos adverte hoje. Nós estamos aqui, estamos sendo agraciados, abençoados. Eu estou sendo agraciado e abençoado. Neste local, pela palavra de Deus. Mas eu já me vi, e já corri atrás de tantas coisas, e acreditei em tantas coisas, fiz tantas coisas. E eu olho hoje para o meu Deus. Mas será que há no nosso meio pessoas que não estão se envolvendo? Eu tenho uma irmã querida que, 40 anos de evangelho, batista, tradicional, uma bênção, abençoada por uma maravilha de palavra. E se afastou da igreja. E passou a ser alimentada pela TV, pela rádio, e de repente ela começou a se envolver com umas coisas, e fazer certas coisas que eu fico olhando e falo, meu Deus, não estamos livres disso. Nós não estamos livres. Não estamos livres hoje. Talvez nos envolvamos com o São Manhã. Talvez eu ache, de repente, esse culto muito, muito devagar. É muito sem gosto, muito sem tempero. Eu preciso de alguma coisa a mais. Um gosto de aventura. E aí eu vou me enveredar. A palavra de Deus, Apocalipse, diz que, no final dos tempos, haveria apostasia da fé, por conta de doutrinas de engano. São doutrinas que nós iremos buscar. Nós queremos isso. Nós nos aproximamos disso. Porque muitas vezes queremos, além do que a palavra tem para nos oferecer. É como se a palavra não fosse suficiente. E a palavra, ela é o próprio Jesus. E a palavra diz que Jesus é mais do que suficiente para nós. A palavra de Deus, ela é mais do que suficiente para nós. Não precisamos de nada, Amém, queridos? Legalismo, capítulo 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Amém? Ou seja, o que eu posso fazer? De uma época que eu não podia comer bolinho caipira. Se passasse um maquermestre, comece um bolinho caipira, posso comer bolinho caipira. Mas a pessoa que me condenou dizendo que eu não podia comer bolinho caipira, ela sentava todo dia na Rede Globo para assistir novela. Ela era viciada em novela. O que é pior? O meu bolinho caipira, ou a podridão da Rede Globo? Mas ela acreditava totalmente que ela tinha. Se eu tivesse que comer bolinho caipira, ela tinha que comer escondido. Então, quantas coisas você não pode fazer, dependendo de por onde você anda, e dependendo do pelo que você é, ou do por quem você é convencido. Eu conheci um jovem com 15 anos que não podia jogar futebol. Proibido. Podia usar bermuda. Mulheres não podiam usar. Nossa, o brilho. O brilho. E por aí vai. Legalismo. Leis. Coisas de homens que vão se infiltrando por dentro da Igreja de Cristo. que não atraem, mas que, muito pelo contrário, fazem o quê? Não fazem. Quantas vezes, e quantas pessoas, quando nós vivemos algo assim, afastamos de nós, afastamos da Igreja, impedimos de chegar até Cristo. Quantas? Quantas pessoas? Quantos maridos foram impedidos de vir para a Igreja, que não suportavam aquele legalismo da Igreja de Cristo. Filhos, e será que não é hoje a mesma coisa? Nós vivemos a graça. Temos uma dificuldade muito grande para compreendermos e entendermos a graça. O pastor Leandro, ele foi muito feliz no comentário dele, né, ilustrando, né, é, é, mas o que é a graça? Ah, a graça é um favor, imerecido, e você tem aquela frase longa para explicar. Ele falou, não, Mati, sabe o que é graça? A graça é de graça, é grátis. Vamos resumir, ele só uma palavra, é grátis, é grátis, é de graça. Não tem preço. É difícil você entender isso. É de graça. E às vezes nós temos dificuldade para entender o que é graça. Entender que nós não temos que pagar nada. É como você ganhar uma ferrada de um milhão de reais e me dar um real, pelo menos. Deixa eu colaborar com um real, eu não posso deixar você me dar isso de graça. Receber o sacrifício de Cristo e dar o quê? O que eu posso oferecer? Não posso oferecer. Eu tenho que entender, reconhecer e receber a graça de Deus. E ninguém tem o direito de colocar o fardo, o peso sobre mim. Amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Amém, juízo. Vocês conseguem alcançar isso? Porque é muito difícil. É muito difícil. Então, não devemos nos submeter a legalismos. Hoje, você está em uma igreja que prega a graça, amados. Que faz você compreender, entender o que é a graça. Mas amanhã, você pode se envenenar e se sentir atraído por sacrificar, por buscar um lugar. Porque aqui, sim, esse lugar. Esse lugar, eles dizem que eu tenho que pagar alguma coisa. Então, eu vou ficar nesse lugar aqui. Porque eu tenho que pagar alguma coisa. tem que ter um preço. Se for de graça, eu não quero. Eu vivi isso. Eu me converti na graça, ouvindo a graça, a palavra de Deus pela graça. Mas houve um momento em que eu comecei a me enveredar por caminhos e eu sentia que eu tinha que sacrificar e pagar, eu tinha que fazer alguma coisa. Porque realmente, de graça, não podia ser. Eu não sei qual era o propósito de Deus. Mas hoje, eu sei muito bem. o que é a graça. O que é a liberdade de Cristo e Deus. Para viver as coisas. Hoje, eu sei muito bem como abordar alguém e falar dessa graça. E ao invés de criar barreiras, limpar o caminho, tirar todas as pedras para que essa pessoa se acheie a Cristo de forma mais fácil. A palavra fala também, Paulo fala contra o ascetismo. O que é o ascetismo? Segundo Aurélio, o ascetismo é moral filosófica baseada no desprezo do corpo e das sensações corporais e que tende a assegurar pelos sofrimentos físicos o triunfo do Espírito sobre os instintos e as paixões. Perceberam? Sabe aquele pessoal xiita que pega aqueles chicotes e ficam batendo nas suas costas assim? Já viram isso? Em filme? Isso é real, isso existe. É isso. O ascetismo é isso. Sacrificar o próprio corpo. Mas será que isso existiu? E existe hoje no nosso meio? Existe hoje no nosso meio. Exatamente pessoas que trazem a doutrina do não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E que você precisa sacrificar e sacrificar e sacrificar. E o que você está sacrificando? O que você está fazendo? Em termos de sacrifício que parece fazer você se sentir mais espiritual. Parece que você cresce diante de Deus quando você sacrifica. erro, engano. Um dia eu conversando com um amigo e ele numa luta e era uma luta e eu falei mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? faz três meses que eu não sou por minha mulher. Como é que é? Três e dois são por dois por mim. É, foi uma luta e foi um estreito com Deus aí mas Deus vai me dar vitória e eu peguei e fiquei olhando e falei meu Deus que história é essa? Ele entendia que sacrificar os momentos com a esposa gerava algum tipo de crescimento é mais fácil acabar o casamento desse jeito é mais fácil acabar o casamento desse jeito pastor Leandro na virada do ano ele falava de não confundir espiritualidade com religiosidade espiritualidade religiosidade né ou seja amanhã nós vamos estar estabelecidos e a igreja bíblica vai abrir a semana toda e aquele que vier de segunda a segunda ele vai ser mais espiritual vai ser mais espiritual? ele vai ter mais espiritualidade porque ele foi na IBB segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado, domingo e todos os eventos possíveis e imagináveis eu sou mais espiritual por me envolver em todos os movimentos da igreja em todos os trabalhos da igreja eu sou mais espiritual quando eu mudo o meu comportamento no meu dia a dia quando eu faço as coisas para a glória de Deus desde a hora que eu acordo no primeiro copo d'água até a hora que eu vou me deitar e dormir para a glória do meu Deus e quando as pessoas que estão à minha volta olham e falam essa pessoa diferente essa pessoa está transformada essa pessoa é uma outra pessoa e você olha e fala Deus está feliz porque a sua vida é para a glória dele é para a glória dele palavra contra o ascetismo capítulo 2 verso 20 pois se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo tais como não toques não proves não manuseis as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens as quais tem na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária humildade e em disciplina do corpo mas não são de valor algum se não para a satisfação da carne erro de engano aconteceu lá em Colosso simplesmente era só os Colossenses acontece hoje acontece no nosso meio acontece dentro da minha casa acontece dentro da sua casa acontece no seu ambiente de trabalho atrai as pessoas para Deus não afasta as pessoas amém querido vida cristã lar e família capítulo 3 verso 18 a palavra de Deus diz vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos como convém no Senhor vós maridos amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas vós filhos obedecei em tudo a vossos pais porque isto é agradável ao Senhor é agradável ao Senhor vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo querido Paulo está ensinando e mostrando o que? como devemos nos comportar diante dos nossos familiares respeito mulheres se sujeitem aos nossos próprios maridos maridos amem as nossas mulheres como os maridos devem amar suas mulheres e suas esposas como Cristo amou a igreja e por ela morreu de sacrifício eu lembro que eu ministrava hombridade quando eu falava sobre isso o que é isso tem que morrer vou ter que me matar você tem que morrer para a tua vontade você tem que morrer para o teu desejo deixe coisas pequenas coisas maiores eu vou comprar uma pizza que pizza que eu vou comprar uma pizza que a minha também gosta não que eu gosto eu lembro que num desses cursos o rapaz ele ria quando eu falava isso porque ele falou aqui que você está rindo aconteceu sexta-feira eu saí e falei vou agradar a minha esposa e comprar uma pizza de calabresa querida cheguei trouxe pizza quando ela abriu trouxe pizza para você ele que gosta de calabresa não é ou seja ele não aprende não nós precisamos aprender a viver e nos relacionarmos com a nossa família não precisamos me relacionar melhor com a minha esposa ela comigo eu com a minha filha minha filha comigo e quem vai nos ensinar a palavra de Deus vai nos ensinar porque se andarmos e vivemos segundo a palavra de Deus que é mais do que suficiente vai dar certo meu casamento vai dar certo meu relacionamento vai dar certo meu relacionamento com os meus filhos vai dar certo amém queridos tratar com funcionários servos capítulo 4 verso 1 para quem é empresário para quem é patrão ou para quem vai ser patrão então nós percebemos o que? que a palavra de Deus ela é o que? completa perfeita e ela abrange todas as coisas Paulo aqui ele está dando uma geral e mostrando como nós devemos viver então a palavra diz o que? vós senhores fazeis o que for de justiça e equidade e vossos servos sabendo que também tentes um senhor nos céus ou seja eu posso ser patrão aqui mas existe um senhor sobre a minha vida e na medida do que eu trato o meu servo o meu funcionário é a medida do que Deus vai já está Elisângela já éramos casados ela contadora mas não fazia a contabilidade da minha empresa um dia eu me cansei chamei e falei olha sempre aqui vamos você vai cuidar de tudo para mim aí ela tá bom pode cobrar vai aí ela chegou e falou ó vou começar por isso o negócio aqui está errado a categoria do funcionário está errado estou louco mas espera aí não o que eu faço eu vou fazer fazer certo não, mas desse jeito não dá não ele tem que pagar as horas extras os adicionais no turno falei não, mas você quer me quebrar? gente para a glória de Deus tudo prosperou quando você passa a tratar como deve tratar fazer a coisa certa como deve ser feita Deus prospera porque o que você está fazendo você está fazendo para a glória Deus esses dias eu estava dando um presente para um funcionário meu e aí estava fazendo um funcionário de uma outra empresa próxima lá e olhou cara, você não tem uma vaguinha aqui para mim isso aqui é patrão isso aqui é patrão? isso aqui é patrão para a glória de Deus isso aqui é patrão para a glória de Deus e se você estiver do outro lado é ser funcionário para a glória de Deus esse é o melhor funcionário que tem nessa empresa tem um diferencial nele que a glória de Deus você ouve aquilo chega no teu ouvido você fala Deus é para o Senhor eu faço para ti Senhor reflete aqui nesse mundo mas é teu a glória é tua é tudo teu porque tudo volta para ti Senhor amém queridos? vamos lá senão vão me mandar igual vida cristã família funcionários servos orações e tratamento para com os outros para com as pessoas como ando nós tratar as pessoas lidar com as pessoas com os estranhos a palavra de Deus diz 4 2 até o verso 6 perseverai em oração velando nela com a ação de graças orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou também preso para que o manifeste como me convém falar andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo andai com sabedoria para com os que estão de fora remindo o tempo a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para que saibais como nos convém responder a cada um amados existem muitas coisas nesse mundo nessa vida que nós podemos perder podemos perder dinheiro bens nós podemos perder inúmeras coisas mas a grande maioria das muitas coisas que nós podemos perder nós podemos fazer o que? trazer de volta mas existe uma coisa que a gente perde no logo o que que é? tempo tempo é tempo tempo foi você teve alguma coisa para fazer de manhã isso não fez passou não tem jeito de fazer mais não pelo menos naquele período do tempo o tempo passou e a palavra está dizendo o que? que nós devemos remir o tempo ou seja trocando em miúdos eu acho que está na hora da gente parar de perder tempo vamos parar de perder tempo outro dia eu arrumei uma confusão com uma senhora no meu local de trabalho ela parava todo dia e queria uma vaga mensal e eu falava não tem não gostei dela não gostei do estilo dela não tem mas como ela tinha muito dinheiro ela parava lá e pagava a vaga não tem mensal eu pago a vaga a vaga mas menino todo dia eu paro aqui você não pode me arrumar uma vaga mensal? eu falei não tem jeito eu pago o dono aí pronto aí agora é que não tem ela está pensando em pessoa aí eu agora é que eu não dou mesmo e foi aí ela chegou um dia lá ficou 10 minutos e voltou você não vai nem me cobrar né eu olhei para trás a mulher fez o escarcel criou uma confusão onde é que está o dono dessa bodega né pode falar é comigo mesmo aí ela falei bom resolvido agora ela não para mais aqui ela continuou parando aí um belo dia ela voltou parou olhou para mim e falou rapaz posso falar com você? pode pode ser ali dentro do escritório pode entrando dentro do escritório você me dá um abraço me dá um abraço quero te pedir perdão eu sou espírita de onde eu estava no centro e o espírito lá falou que eu tinha que resolver uma questão e não é possível gente eu vou falar para vocês se tivesse um ralo e eu fosse líquido eu queria simplesmente derreter e sumir pelo ralo Deus me pegou pela orelha puxou e falou e aí até quando você vai viver desse jeito? até quando você vai insistir com isso? muda a criatura dureza de coração uma mulher espírita vem aqui te dar uma lição e ela olhou e falou mais falou filho quero te dizer uma coisa ela tinha uma certa idade eu perdi um filho com 20 anos com um acidente de carro eu quero te dizer que não vale a pena viver desse jeito não vale a pena estar perdendo tempo com isso porque ela percebeu óbvio e o óbvio é o que? uma queda de graça quem pode mais? eu tenho muito dinheiro talvez se tivesse que eu ia comprar todo o meu estabelecimento a questão não é essa a questão é que nós precisamos viver bem querido eu quero ser meio pergoso e olha eu vou dizer pra vocês em 20 anos ali eu acho que ela se transformou na minha vida uma pessoa super pra cima chegava lá todo dia apesar de vocês ir na sessão sempre brincando gente o que a gente já está fazendo na nossa vida? nós precisamos remir o tempo precisamos parar de perder tempo nós precisamos permitir o que? a nossa palavra ser agradável temperada com sal pra que as pessoas venham até nós se aproximem de nós desejem aquilo que tem em nós desejem querer estar aqui na IBB de manhã cedo ou numa igreja qualquer que tenha Cristo o Espírito Santo porque ela viu uma mudança na nossa vida e não uma pessoa olhar pra mim e falar o que? crente? evangelho? o que? pra ser como ele é? pra ser como ela é? prefiro ficar como eu sou prefiro ficar como eu sou precisamos mudar aqui Paulo estava fazendo o que? dizendo ovo e Paulo está dizendo pra nós o que? ovo acorda gente fechando aplicação prática embora Paulo se dirija a muitas áreas a maior lição pra nós hoje é a suficiência total em Cristo nós não precisamos de absolutamente nada além de Cristo a palavra diz que Jesus o Cristo o verbo se fez carne a palavra de Deus se fez homem e habitou no meio de nós a palavra de Deus o homem Jesus Cristo está diante de nós todos os dias e lhe na patineira na cabeceira hoje mais fácil em celulares vamos colocar ele dentro de nós vamos viver e completa de Cristo em nossas vidas tanto para a nossa salvação como para a nossa santificação devemos conhecer e entender o Evangelho de modo que não seremos distraídos por formas sutis de legalismo e heresias devemos estar atentos a qualquer desvio que diminua a centralidade de Cristo como Senhor e Salvador ou seja cuidado se você frequenta uma boa igreja e tem ouvido uma boa palavra glória a Deus por isso se você tem ido para lugares aonde a centralidade de Cristo está sendo desviada está sendo atraída para alguma outra coisa ou para alguma outra pessoa toma cuidado por isso porque não existe absolutamente nada e nem ninguém que possa fazer alguma coisa pela tua vida se não o próprio Senhor só Ele tem poder para transformar só Ele tem poder para mudar e o poder está nas nossas mãos pela palavra de Deus ou seja tudo isso que eu estou ouvindo hoje se eu não praticar isso aqui a partir do momento que eu sair daqui não tem valor porque Ele não tem poder em si mesmo ou seja a palavra está aqui o ensino está aqui eu preciso aplicá-lo amém devemos conhecer e entender o Evangelho de modo que não seremos extraídos por formas sutis de legalismo e heresias devemos estar atentos a qualquer desvio que diminua a centralidade de Cristo como Senhor e Salvador qualquer religião que tente igualar-se com a verdade usando livros que afirmam possuir a mesma autoridade que a Bíblia ou que combina o esforço humano e o esforço humano com a realização divina da salvação deve ser limitado outras religiões não podem ser combinadas ou adicionadas ao cristianismo Cristo nos dá padrões absolutos de conduta moral o cristianismo é uma família um modo de vida um relacionamento não uma religião boas ações ocultismo astrologia horóscopo não nos mostram os caminhos de Deus somente Cristo mostra sua vontade é revelada em sua palavra sua carta de amor a nós devemos chegar a ela e a conhecer amém que Deus abençoe a vida de vocês que o Espírito Santo prospere essa palavra no seu coração que o Espírito Santo fortaleça você a mudar e fazer as pessoas e esse mundo que te rodeia perceberem isso essa mudança na tua vida mudança só é mudança quando muda alguma coisa amém que essa frase que guardava mudança só é mudança quando muda alguma coisa então eu só vou perceber que eu mudei quando alguma coisa muda escolhendo esse pé Deus nós queremos te agradecer Pai Santo pela tua bendita palavra pela carta de Deus escrita pelo teu servo que chega até nós nesses dias Pai Pai como é contemporânea Senhor e só tu sabias como nós estamos vivendo Senhor Deus debaixo de tanto erro tanto engano como nós estamos vivendo e precisando Senhor ouvir ler Senhor Deus e aplicar tudo isso que nós temos lido na tua carta carta de Paulo que nós possamos pensar usar essa massa Senhor Deus que está na nossa caixa na nossa cabeça e nós começarmos a pensar do nosso dia a dia Pai acerca de tudo aquilo que precisa mudar mas para isso nós precisamos da tua ajuda por isso eu te peço Pai abençoe o teu povo fortaleça o teu povo que essa palavra a Deus ela não caia no esquecimento Pai que ela não que ela não vai embora mas que ela fique ali Senhor Deus segundo a tua palavra fala Pai que a tua palavra é lançada Senhor Deus e ela tem um motivo e ela cumpre Pai aquilo para o qual ela é lançada Deus abençoe o teu povo abençoe leva-os de volta para os seus lados Senhor que eles possam refletir hoje durante a semana mas que acima de tudo Pai que eles possam colher fruto ou pago de transformação Deus eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Amém